Fala aí, tudo bom? Como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo tranquilo. Eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias. Todo dia estou aqui no meu canal no YouTube, sempre dando dicas do que ler, ouvir, assistir. Enfim, que se tiver afim de fazer, eu estou sempre tirando cartas da manga aqui para dividir com vocês e também comentando coisas que estão acontecendo, sejam coisas mais sérias, sejam coisas mais leves, que é o caso de hoje. Na verdade, já falei do WandaVision, que é essa série da Marvel que estreou no Disney Plus no começo do ano, na hora que ela estava engrenando e hoje eu tenho um convidado para a gente teorizar um pouco mais sobre o que quer dizer que aconteceu nos últimos episódios. Então, se você não está acompanhando o WandaVision, tem spoiler e se você nem se importa, é legal porque, enfim, tem toda uma teoria do que a Marvel está fazendo aí no quarto capítulo deles. Eu vou falar já já sobre isso, porque é o quarto capítulo e também hoje eu vou comentar tanto o programa que eu abri mais cedo aqui no meu canal, o DM com o Dodô, a gente falando sobre carnaval e também vou falar qual que é o entrevistado do Bom Saber de amanhã. Se você colabora com o meu canal, já deve ter recebido aí, colabora com apoia.se, apoia.se barra trabalho sujo. Já recebeu aí a lista com a programação da próxima semana, todos os programas até sábado que vem. Se você não colabora e quer colaborar, está aí o link aí na descrição do vídeo, faz esse favor aí e é um favor para mim, né? E também, se você não assina o meu canal, peço para que assine o canal e aperte o sininho, que sempre que tiver vídeo novo, por enquanto, ainda são dois por dia. Muitas coisas vão mudar. Que sempre tem vídeo de manhã, antes do almoço, né? Aquele horário e tem uma hora dessa aí, comecinho da noite, ao cair da tarde, sempre tem climatia. Vou chamar agora o meu convidado para a gente falar de WandaVision e onde é que esse seriado está levando a Marvel agora. E eu vou chamar aqui o meu setorista de cinema, o grande André Graciotti, conectando-se. Fala, seu André, tranquilo? Salve, Matias. Beleza? Tudo jóia, né? Tirando o fato desse carnaval não ter carnaval, né? Pois é. Só não resta aí ficar assistindo filmes, séries, discutindo sobre elas. É, mas tem um lance que eu estava até comentando, né? Pelo menos a impressão que dá é que os bloquinhos não estão sendo negacionistas, né? Então, as pessoas não estão saindo na rua. Dá certo que a chuva ajudou muito, né? Eventuais negacionistas a não sair da rua. Até onde a gente sabe, né? Que é capaz de ter aí. Aqui, do lado de casa, teve uma festa ontem à noite que foi até alta. Às vezes, assim, tudo bem, é uma festa de família. Deixa eu fingir que é isso, né? Mas, enfim, não é de carnaval que a gente vai falar aqui hoje, e sim de Marvel. André Graciotti falando sobre Marvel. Quem diria, hein? Não só falando como foi seduzido pelo novo lançamento da Marvel. WandaVision, essa série que começou de uma forma quase poeril, né? Brincando de paródia e tal, mas sem querer abriu aí um portal literal para possibilidades desse quarto episódio da Marvel. Mas antes da gente falar especificamente disso, eu queria que você falasse mais o que você gostou da série. É aquela coisa, né? Eu estou brincando aqui que eu fiquei surpreendido comigo mesmo de ter gostado tanto. que quando a Disney anunciou esse monte de lançamento, de um monte de séries, um monte de... Eu pensei, cara, não, acho que eu vou parar por aqui. Eu sempre acompanhei os filmes da Marvel. Eu gosto de poucos, mas eu sempre acompanho até por interesse de acompanhar o que está acontecendo por dentro, o que está acontecendo. E eu acho que eles fizeram algo realmente inovador na cultura e influente também, né? Que a gente goste ou não. Então, eu gosto de estar acompanhando isso, assim. Mas chegou um momento que os filmes cansaram. Eu acho que o Endgame ali foi legal, solucionou bem, resolviu bem. E para mim, assim, nossa, eu não vou ficar vendo séries de Marvel, sabe? 500 horas, eu já fico... Tem essa questão, né? Das coisas que monopolizam a nossa atenção. A gente já falou muito sobre isso no cinema e ensaio, né? Sim. De como... Das séries que fica lá, um monte de séries, uma temporada. E a Marvel botou todo o universo, a Disney, né? Tanto o Star Wars quanto o Marvel, botou um monte de universo para gastar o resto da sua vida assistindo. Então, eu pensei, não, vou ficar de fora dessa. Mas uns amigos me indicaram que eu confio no gosto, assim. Me falaram, cara, eu acho que você vai gostar, assiste, tem umas coisas interessantes. Tá bom, vou dar uma chance. É curtinha, meia hora só, 40 minutos, né? A maioria. Do máximo, é. E aí, me conquistou, realmente. Primeiro que eu achei muito bem sacada a brincadeira com sitcom, essa mestra de linguagens, assim. Como é que... Brincadeira com sitcom de cada década, né? Começa nos anos 50, anos 60. Tem até a brincadeira... Eu achei muito interessante isso, assim. Tanto na coisa dos poderes dela, né? De a forma como eles mostram os poderes. Às vezes, na década de 50, dá para ver os pratos que estão pendurados por um fio, sabe? E a referência direta à feiticeira, né? Ela é uma feiticeira, né? E aí também tem Jean, é um gênio. Também tinha isso. Mulheres mágicas que tinham que esconder e fingir que eram mulheres... 100 mulheres mais comuns e quietas possíveis, né? É, e tem toda essa linguagem dos sitcoms... Até o lance do... Tem um episódio que eles estão com a cama separadas. Tá ligado, porque tem... Tinha um... Código Rei, eu acho o nome, né? H-I... H-I-S. H-A-I-Y-S. Código Rei. Isso, isso. A lei das morais e bons costumes, nos filmes e na série de TV, né? Que foi nos anos 30 isso, mas até nos anos 50 ainda tinha algum que seguia isso, né? E aí que os casais não podiam ser retratados. Não que não podia, mas se evitava ser retratado... Eles brincam disso, ela juntando as camas. Ela junta. É muito bom, assim. Eu achei o humor muito bom. Eu adorei. Até o humor bobinho. Eu achei muito bem sacado. E tem toda a coincidência de como é filmado. Até o aspect ratio, né? Que é o quadro. Isso varia também de acordo com a época, assim. A granulação do filme, a maneira que é filmada, as tomadas, as lentes. Eu achei que, pô, os caras... Foram muito, muito... Teve um estudo muito... O texto, os coadjuvantes, os cenários, sabe? A comunicação, a forma de atuação que vai mudando. Os dois estão incríveis, assim. Eu não esperava também. Isso aí é uma coisa que é isso. Elizabeth Olsen e o Paul Bettany são grandes atores, mas na Marvel estavam ali, né? Foi muito fácil. Trivial, né? Você pode até falar, ah, mas o Visão é só um robô. E aí vem o cara nesse seriado, meu. É a melhor atuação dele como Visão disparado. É ótimo, é muito bom. E é isso. E vai mudando também. Ao longo da década, dá pra ver que a atuação deles vai mudando. Vai sendo menos caricata, eles vão se adequando. Então, toda produção, assim... Teve um processo de pesquisa muito minucioso que é muito bem sacado, assim. E eu gosto disso. Até o mistério... Aí vem a minha primeira crítica. Eu acho que eles entregam o ouro muito cedo, assim. Eu ia gostar, se fosse a temporada inteira, de um episódio pro outro vai mudando e você não entende o que tá acontecendo. Mas aí tem o lance justamente de você colocar no quebra-cabeça. Deixa eu só explicar pra quem não assiste aí pra entender. que essa série começa com esse casal, Wanda e Vision, que é a Feiticeira Escarlática, que ainda não tem esse nome ainda. Eles fazem até essa brincadeira com isso. E o Visão. E aí, cada episódio, eles transformam numa paródia de um seriado, como a gente tava comentando. Como se fosse um sitcom dos anos 50, 60, 70 e até os anos 90. O mais recente, inclusive, é o Malcolm, né? A referência. É muito bom. Porque eles ficam conversando com a câmera. Falando com a câmera. Excelente. E as aberturas também variam, né? Cada abertura. E só a abertura já é um episódio por si só. Dá pra reparar muita coisinha, muita sacada inteligente ali. Pois é, pois é. E aí, desde o primeiro episódio, aparece uma coisa logo no final que tem alguém por trás daquilo. Eu entendo isso que você tá falando. Ah, legal. Se fosse só isso, eu entendo. Mas aí o cara que tá acompanhando... Tá, como é que isso entra dentro do universo da Marvel? Então tem que dar essa pílula aí também, saca? Porque se eles fizeram a temporada inteira sem mostrar o que acontece... Porque aí a grande questão é o que tá acontecendo? Por que esses caras estão nos anos 50? De repente estão nos anos 60? E aí o povo de fora, não vou dar muito spoiler disso, acaba descobrindo que isso tá sendo... É uma realidade paralela, que se abriu num determinado lugar, perto de Nova York, que a própria Wanda e o visão que morreu no último filme dos Vingadores, eles estão vivendo como se fosse um casal normal nos Estados Unidos. Só que aí a gente descobre que isso tem outras implicações que chegam exatamente no ponto que a gente resolveu conversar sobre isso. O quinto episódio, que foi passado na sexta anterior ainda, quando termina a última cena, o episódio já tinha sido muito bom, aí na última cena toca a campainha, abre a campainha e a Wanda vê o irmão dela, o Pietro. Só que o Pietro, no universo do cinema, era vivido pelo Aaron Taylor Carter, que é o mesmo cara do... Aaron Johnson. Aaron Johnson. Aaron Johnson. É o mesmo cara do V-Cast, né? Isso. E quando ele aparece de novo, vem o outro Pietro, que é o Evan Peters, que é o Pietro, o Quicksilver, que fazia parte do X-Man na época em que o X-Man não era da Disney, fazia parte da Fox. A Fox comprou a Disney e aí tem essa mini revolução, né? E é muito significativo eu ter escolhido justamente ele para apresentar alguém dos X-Men, porque na época que veio, ele apareceu no X-Men o Dia de um Futuro Esquecido, foi quando ele apareceu. A primeira vez. A primeira vez. No filme, no filme. É isso, isso. No filme, é. E aí, logo depois, a Marvel fez o Era de Ultron, que usava o mesmo personagem, mas eles não mencionavam o nome Quicksilver, que é Mercúrio em português, né? Eles não mencionavam porque eles não têm o direito do personagem. A Fox tem o direito de usar. Então, assim, tinha toda essa questão. E é muito legal. Agora, toma. Agora ele é nosso, sabe? E ainda vai usar o ator que fez ele em um filme de outro estúdio. Eu achei isso muito doido. É como se eles estivessem falando que tudo isso que a Fox fez é um universo paralelo. E é uma coisa que a Marvel já está plantando, né? Desde o próprio Doutor Estranho, já tinha uma referência a isso. O próximo filme do Doutor Estranho chama justamente isso, Multiverso da Loucura. Dirigido pelo Sam Raimi. Vai ser dirigido pelo Sam Raimi. Que sensacional. Não tinha visto. Olha que doideira. É assim... Eles surtaram. Eu gostei disso. Cara, a Marvel surtou. Eu estava esperando isso. Há dez anos que eu espero eles surtarem. Eles surtaram finalmente. O que eu acho, assim, que essa sensação que você teve... Eu não tive essa... Eu tive uma sensação parecida quando eu terminei o Endgame, que é o Ultimato, né? Que é o último filme... Que eu estou falando de... Também é até bom explicar isso, né? Quando eu estou falando de... Quarto capítulo da Marvel, né? Eles começaram em 2009 com Homem de Ferro. Aí foram montando diferentes filmes para fazer o primeiro Vingadores. Aí esse é o primeiro capítulo. O segundo Vingadores, que vem acho que três ou quatro anos depois, começa a mostrar que tem uma história por trás daquilo, que não é simplesmente esses heróis se juntando, que tem uma ameaça vindo de fora. Apresentam todo o conceito cósmico da Marvel que não tinha sido apresentado ainda, né? Outros universos... Outros universos, não. Outros lugares no espaço. É, exato. E aí chega o terceiro episódio, é quando eles dividem o terceiro Vingadores em duas partes, que é o primeiro é o... Ai, como é que é? Guerra Infinita. E o segundo é o Ultimato, que são os dois juntos, são o terceiro Vingadores. E o terceiro encerra, que é justamente quando revela que o grande vilão é o Thanos, e eles conseguem derrotar o Thanos. Quando acabou o Ultimato, eu fiquei com a sensação de... Legal, pô, bom. Fechou o ciclo aí, bom. Não tive essa sensação de exaustão. De tipo, ai, caralho, lá vem mais coisa. Eu estava mais curioso como é que eles não vão repetir a mesma fórmula, né? Porque é isso. Eles vão pegar um monte de herói de novo e colocar numa determinada situação. E além dessa questão em relação ao X-Man. E aí diz respeito também o que eles... Esse monte de série, né? E aí tem uma grande sacada da Disney. Isso tem que tirar o chapéu para eles, que é a coisa mais trivial possível, que eles lançam episódio por episódio. Eles não lançam toda a temporada de uma vez. Você não vai ver o WandaVision num fim de semana. Você pode ver uma vez que a temporada acabou. Mas tem a coisa de criar expectativa. O que vai acontecer no próximo. Tem uma expectativa que eles já colocaram desde o primeiro filme. O que pode acontecer depois dos créditos. Então, sempre assista o episódio até o final, porque pode ser que aconteça alguma coisa. E, aos poucos, eles vão pulverizar essa coisa, pensando aí dos próximos filmes, que é A Viúva Negra, Eternals. Qual é o outro que você falou? Filmes. É, dos filmes. Todos os filmes difíceis, né? Não são filmes... O quarto Thor, A Viúva Negra, O Eternals... Pois é, não são filmes... Não é o novo Capitão América, não é o novo Homem de Ferro. Um filme que você pumbar e já cria uma expectativa. Então, eu estou achando bem interessante que é uma forma que eles conseguem dissipar. Isso tem a ver com aquele papo que a gente teve no ensaio sobre o cinema em 2021. Dissipar as expectativas e, aos poucos, entender que tanto filme quanto série estão no mesmo patamar. Tem um filme que é um pouco maior do que o outro. E, eventualmente, isso a gente não vai ver agora, mas eu acredito que vai ter um momento em que a gente vai ter uma série só com ator foda, um evento que não é uma série com um ator coadjuvante para apresentar um personagem. É o Loki, né? O Loki é o grande... É, mas eu digo isso. Beleza, tem uma série do Loki. Legal, massa. Mas é vilão ainda, né? Não é a série do Capitão América. Exato. E eu acho que não vai ser simplesmente uma série do Capitão América. Vai ser uma série como se fossem os Vingadores, para juntar vários eventos, mas isso não acontece mais no cinema. Isso acontece na série. Exato. Não, sem dúvida. Essa é a série que marca a Marvel afirmando. Não, agora a TV, a série de TV faz parte do arco principal. Porque antes tinha o Demolidor, tinha o que fazia menção ao universo Marvel, mas era de pano de fundo, né? Os jornais, aparecia um personagem ou outro. Tinha uma puta expectativa na época, porque era o Demolidor, Jessica Jones, Punho de Ferro e Luke Cage. Os quatro, que depois formaram os defensores, tinham uma puta expectativa para que eles pudessem aparecer no terceiro Vingadores. E eles não apareceram. Eles realmente não existem no cinema. Ainda mais agora, que eles foram produzidos pela Netflix, né? É, e eram séries até... Eu acho que a primeira temporada do Demolidor, a primeira temporada do Jessica Jones, tem ideias bem ousadas ali. A primeira temporada do Justiceiro é bem boa também. É, bem boa, bem boa. E a da Jessica Jones também. Tem umas coisas ousadas. Não acho a temporada inteira boa, mas tem ideias bem interessantes ali. Só que agora eles... É isso, eles surtaram. Eu acho que é um negócio que joga uma ideia que é muito ousada e que vira coisa de cabeça para baixo, sabe? Isso é que eu acho que marca esse começo, porque agora tudo indica que isso vai fazer parte do arco central. É o embrião do próximo arco central. Dos próximos 10 anos, né? É, da fase 4. Eu acho que a Wanda vai estar no centro. O que ela está fazendo ali é o que vai desencadear a fase 4 da Marvel, sabe? Deixa eu dar uma cara aí. Esse lugar, provavelmente, esse lugar não foi gerado por ela. Aí tem toda uma especulação quem que é o grande vilão do seriado. É o Mephisto, que é o cara do... Estão falando isso, né? Que vai ser o Mephisto. É o Lorde, que teoricamente é o Mephisto. Ou pode ser a Agnes, que é aquela amiga dela, que também é uma feiticeira. Tem o Pesadelo, o Nightmare também. Enfim, tem toda uma especulação. E também tem o ponto de virada, né? Porque a Feiticeira Escarlate, que ainda não tem esse nome, ela é uma vilã, né? Eu acho que vai ser... O final da temporada vai ser isso. Ela vai expandir a bolha... Já falando de especulação, ela vai expandir a bolha para o mundo inteiro. Puta da vida, porque vai perder o Visão de vez. Eu acho que o Visão, a partir dali, não volta mais, de alguma maneira. E aí vai estar... Não, para, para, Wanda. Wanda, meu nome não é Wanda. Ela está lá. Eu sou a Scarlet Witch. Aí, pufa, aí acaba. E aí, para ela ser a vilã... Eu sou a Scarlet Witch, para fazer rima com o Homem de Ferro. A nossa. Já está registrado aí. Já está registrado. E ela vira vilã, e por causa disso, vai desencadear o próximo filme do Doutor Estranho, dos multiversos, porque ela expandindo essa bolha, tudo vira multiverso. Tudo é possível, vai trazer tudo. Que era uma coisa que o Homem-Aranha já tinha plantado, né? O filme de animação do Homem-Aranha já é. Mas não faz parte, não? É da Sony, né? Então, mas... Pode saber. É a premissa básica, né? É isso. O próximo Homem-Aranha vai ser lançado pela Marvel e tem toda uma especulação sobre... Primeiro que o Doutor Octopus, Alfred Molina, já foi confirmado. Então, você tem um vilão do segundo filme repetido. E tem também uma especulação sobre o Andrew Garfield e o Tobey Maguire de aparecer. Então, eventualmente, a gente pode, inclusive... Eu estava indo para um outro lado até. Não é simplesmente a gente ver esses filmes se encontrando, né? A gente ter um momento que o Deadpool aparece no filme do Doutor Estranho, por exemplo. Mas ainda é Fox, Deadpool. Ainda é Fox. Mas a Disney comprou a Fox, cara. É verdade, é verdade. Então, é verdade. Esse detalhe. Tem um quarteto fantástico. Tem muita coisa para aparecer ainda. Verdade. Quarteto fantástico também. mas eu acho que eles podem voltar no tempo. Eles podem fazer... Ah, vamos pegar, por exemplo, o Blade, saca? Dos anos 90 e colocar o Blade e voltar no tempo, inclusive na ficção. Porque eles podem fazer com qualquer herói deles o que eles estão fazendo agora com o WandaVision. Vamos colocar o Homem-Aranha nos anos 60. Beleza. Homem-Aranha nos anos 60. Que universo? Outro universo paralelo. que é uma coisa que contradiz a Marvel. A Marvel... A DC é conhecida por ter os diversos paralelos. A Marvel não tem. Mas como a DC, as séries são meio ruinzinhas, tudo meio tosquinha, e não tem repercussão, não tem presença... Ainda mais depois desse Mulher Maravilha que você descascou. Não vi uma pessoa falando bem, cara. Eu realmente não tenho a menor vontade de ver. É uma tragédia. Mas é isso. Mas eu acho que ainda assim não vai ser... Eu imagino que eles vão manter ainda um arco central, sabe? Claro, claro. Mesmo nos multiversos. Porque isso é muito inteligente. Por mais que tenha mil produtos, tem uma linha de história que você acompanha, sabe? E eu acho que eles vão continuar com isso. E tem tudo para ser muito inteligente, assim. Inclusive, a introdução dos X-Men já está plantada aí. Se você parar para pensar, a menina que foi e voltou, você viu esse comentário? Ah, o seu gênio alterou aqui. Você tem certeza que quer ir de novo? Ah, pode crer, pode crer. Ela nos quadrinhos... Ela tem superpoderes nos quadrinhos, né? Então, ela vai virar uma super heroína. Sim. Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma desculpa para introduzir os mutantes. Porque os dois meninos, os dois filhos, também são personagens nos quadrinhos. Eles já são dois meninos que foram criados numa realidade alternativa. Vai que, quando eles vêm para essa realidade, esse gene não se multiplica também, sei lá. Pode ser a introdução da ideia de mutantes, que, até então, o universo Marvel não tem ideia de mutantes, né? Não. O Pietro e a Wanda, os poderes deles supostamente vêm da... De radiação, né? Hã? Radiação, não é? É, não. Acho que é uma das pedras do infinito, se eu não me lembro. Ah, pode crer, pode crer. Então, nos quadrinhos, eles são mutantes. Então, talvez, eles podem usar esse lance de entrar e sair das heredades como desculpa para alterar um gene que vai se multiplicar e dar origem aos mutantes, sabe? Então, vai saber. Tem muita possibilidade aí e eu estou achando muito inteligente eles fazerem desse jeito e porque era muito fácil a gente criticar que os filmes estavam vindo numa... Isso que era a minha preocupação. Eles estavam vindo numa fórmula, sabe? São uma fórmula. Total, total. São divertidos? São. Você se diverte e tal. São poucos que você ainda consegue ver uma camada ali a mais, tipo, Pantera Negra, ter uma discussão racial, ter uma coisa... Então, mas assim, mas a maioria, você assiste a mesma coisa sempre. É bem formulinha, mas isso aí abre possibilidades para as próximas iniciativas, seja filme, seja série, de irem para lados realmente interessantes, sabe? E o fato de eles chamarem o Sam Raimi para dirigir um filme da Marvel, sabe? Não custa lembrar que ele já dirigiu o Homem-Aranha, né? 3. Mas o superautoral, o Homem-Aranha 2, tem aquela cena que é super Sam Raimi, do Octopus no médico, é uma cena que é igual a Evil Dead, sabe? A câmera que ele coloca na T já é isso. Exato. Então, ele é um diretor autoral, sabe? E a Marvel não costuma chamar ele de autor autoral. Até costuma. Tipo, o Kenneth Branagh fez o primeiro Thor, o... Como é que é o nome do cara do Scott Pilgrim, que tretou justamente por isso? Saiu, saiu. Pois é, mas teve uma tentativa. Eles tentam puxar as pessoas que estão bombando. O próprio diretor do Pantera Negra. Mas eu fico muito curioso com a possibilidade de eles saírem desse lado pop, saca? De eles poderem fazer algo que possa ser um pouco mais sério, saca? Ter um seriado que tenha um... Ah, não. Esse seriado aqui é um outro tipo de discussão, saca? Inclusive, claro, com o super-herói e tal, como são várias séries que eles têm nos quadrinhos, né? Deixa eu pegar... Guerra em... O que eu estava vendo aqui outro dia. Aqui mesmo, tem aqui do lado. Uma que eu nem gosto tanto. Final Crisis, crise final do Graham Morrison. Puta foda. Mas é um negócio que se você põe no cinema, é como os próprios Vingadores originais, que são inspirados no Ultimates do Mark Miller. Você vai ler... O Ultimates é muito pop, mas você vai ler o Ultimates, né? E vai comparar com os Avengers. Pera aí. Tem uma distância, né? Mas sei lá. É Disney, né? Então, tem essa coisa de ser família, né? Todo mundo tem... Mas, por um lado, eu até gosto... Hoje em dia, eu até defendo que os filmes Marvel são filmes só divertidos, ou as coisas são divertidas mesmo. E por isso que eu estou achando interessante o WandaVision, que ele traz uma coisa dentro da leveza que tem uma ousadia também. Porque a DC, na hora de... Só faz filme sériozão, já estou de saco cheio desses filmes coringa, que quer ser dark, sabe? Eu acho essa linguagem nada a ver com super-herói, sabe? Chega disso. Eu acho que essa coisa de querer ser sériozão, de ser dark... Tipo, não, cara, super-herói é colorido mesmo, é coisa... Mas dá para ser adulto, criativo, original e ainda assim ser leve e divertido, sabe? Eu acho que eles estão indo para esse lado, assim. O WandaVision é essencialmente isso, né? Exato. É isso. É uma série adulta, sabe? E tem ideias ousadas, mas ainda assim ainda tem a leveza Marvel ali, dando uma diversão descompromissada. E que eu... Pô, eu fiquei bem surpreso. E aí, só para concluir uma reflexão final, já para pensar que eles colocando a série como centro dos atos dramáticos a partir de agora, eles assumem o que os filmes sempre foram, né? Porque é uma série. O universo Marvel é uma série. É uma série de 20 filmes. E agora, com a ideia dos multiversos, das coisas entrecruzadas, eles assumem a forma original da Marvel, de ser quadrinhos. Exato, exato. Os quadrinhos sempre fizeram isso, né? De personagens que se entrecruzem, histórias que se cruzam, histórias que citam outros... Isso, historicamente, é a própria Marvel que faz isso. Tinha vários super-heróis, mas os super-heróis não se encontravam. Eu não estou nem falando de multiverso. Falando de, tipo, ah, numa história do Quarteto Fantástico, apareceu o Homem-Aranha. Foi a Marvel que teve essa sacada. Depois, todo mundo correu atrás. E depois veio toda essa história dos multiversos que tem a ver. Aí não é só Marvel, é Marvel DC, enfim. Foi a coisa de super-herói que... Isso que eu estou achando legal. Me parece que essa fase 4, parece que finalmente a Marvel está tomando a forma que sempre quis. É ser uma coisa, uma série que tenha linguagem de quadrinhos. Agora eles são... E rápido, né? E rápido. Não precisa ser um filme de três horas. Exato. Eu acho que funciona, talvez funciona muito melhor. Eu fiquei até otimista de ver as séries, as próximas, meio do Falcão, que eu nem veria essas coisas. Não vou ver, não. Mas eu acho que vou ver agora. A série do Loki. Agora eu estou otimista, sabe? Olha o que aconteceu. Se a liberdade pode ser usada de forma criativa, por que não? Não. Exato. André, valeu, Zaz, pela participação. Sim, e sai na outra semana só, né? É. Isso. Vamos falando aí. Bom Carnaval. Valeu. Até já. Abração. Fica bem. É isso. Mais uma participação do Graciotti aqui no Climatias. Lembrando aí, como eu comentei, tem que ser a próxima quarta-feira. Na outra tem sim ensaio. Estão preparando umas mudancinhas aí no sim ensaio. Aguarde com o filho. Como eu estava falando, hoje, domingo mais cedo, abri o DM, que é o papo que eu tenho com o Dodô. Dodô Azevedo. A gente conversou sobre Carnaval e o Dodô aproveitou para... Eu dei uma cutucada, né? Para falar desse Carnaval de poses, dos bloquinhos, o quanto que isso... É um Carnaval... Sei lá. E eu joguei a história do Glitter e ele falou, puta, é isso, cara. Eu sou inimigo do Glitter e começou a falar, enfim. A gente falou também do papel do Carnaval para as pessoas que vivem 100% do Carnaval, não só que desfilam, né? Mas as pessoas que estão ali voltadas na comunidade para blocos, festas, enfim. Várias coisas que estão rolando. E o que quer dizer isso num ano que a gente não tem Carnaval? E amanhã... Esse programa aí já está no ar, né? O DM, se você assinou o meu canal e apertou o sininho, já recebeu a notificação disso. E amanhã, segunda-feira, bom saber, eu vou falar com o autor desse livro que eu já recomendei aqui. Tinha comentado até no dia, né? Ricardo Terto escreveu Quem é essa gente toda aqui? Internet e Acessibilidade no Brasil da Pandemia. E a gente pegou o gancho, né? Também pedi para ele contar um pouco sobre os filmes dele, os livros que ele... Os filmes, ó. Os livros que ele escreveu antes, que não pude ler ainda. Um livro de contos e outro de crônicas. Começou, inclusive, a fazer nas redes sociais. E esse é um livro, um ensaio curtinho, você mata numa tarde. Muito bom. Faz parte da coleção Ensaios para a Pandemia da editora Todavia. E a gente fala sobre o papel da internet nesse momento que a gente está vivendo, especificamente pensando no Brasil e como isso impacta para a população como um todo. Só que Terto pega esse gancho para falar sobre como a internet apareceu na vida das pessoas, especificamente nas comunidades periféricas, como aos poucos a gente foi entendendo lógicas e piadas internas por trás da internet. Um papo que mistura meme com gambiarra, bem-humorado, um pouco paranoico, mas é isso. Se você assinar o meu canal e apertar o sininho, amanhã vai estar no ar logo cedo. Se você colabora com o meu, apoia-se. Já recebeu o link para assistir essa entrevista, essa e o resto da Programação da Semana que ainda tem Poli Matias, não, Autos Massa na próxima terça, Rádio Trabalho Sujo, Arte e Jornalismo, não, Jornalismo Arte, Tudo Tanto e NTS. Tudo aí já está na mão de quem colabora com o meu, apoia-se. E assim encerra mais um Climatias. Até amanhã.